Este tem sido um momento muito difícil para um espetáculo ao vivo e muitos artistas, técnicos, artesãos e artesãs têm lutado numa profissão já disciplina de insegurança. Talvez essa omnipresente insegurança os tenha tornado mais aptos a sobreviver a sobreviver a esta pandemia com secacidade e coragem. Nestas novas circunstâncias, a sua imaginação já se traduziu em inventivas, divertidas e comoventes formas de comunicar graças em larga medida à internet, claro. Os seres humanos contam histórias uns aos outros desde que estão no planeta. A bela cultura do teatro viverá enquanto ficarmos aqui. O impulso criativo de escritores, desenhadores, bailarinos, cantores, atores, músicos, ensinadores nunca será sufocado e num futuro muito próximo ele florecerá com uma nova energia e um novo entendimento sobre o mundo que todos parqueamos. Mal posso esperar. as luz! o —